Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma novidade pro canal, e olha só nessa rapidinha de hoje gente Você que tá com dúvida aí, por exemplo, você no momento que foi fazer o cadastro do auxílio emergencial E colocou aí pra receber no banco Itaú, um exemplo tá? Pode ser também Bradesco, Santander, qualquer que seja o banco Você solicitou a transferência em um desses bancos, por exemplo, Itaú E quando você foi olhar, foi aprovado e informa que o seu dinheiro está no Bradesco É um banco diferente do que você colocou, certo? Não fiquem preocupados, podem ficar tranquilos, porque o auxílio emergencial só vai ser transferido Pra sua conta, se estiver em seu nome e com seu CPF Como isso Silvas? Olha só, se você pegar o número de uma conta de seu pai, de sua mãe, que seja O dinheiro não vai pra essa conta, porque não está em seu CPF Tem que estar no nome do titular, certo? Então o que pode acontecer? Caso isso aconteça, de ter um nome aí trocado Eu vou estar trazendo aqui duas coisas que podem estar acontecendo Um é o sistema que está bugado aí, que está errando o nome Mas está correto dentro do sistema O dinheiro vai cair na sua conta que você colocou E a outra opção é O dinheiro vai voltar pro auxílio emergencial E vai ser depositado no Caixa Tem Tá? Mesmo aí, você tentou abrir o Caixa Tem e não consegue ter acesso É porque o dinheiro ainda não foi disponibilizado Eu já fiz uns vídeos aqui informando sobre isso Não é que quer dizer que o dinheiro já foi pra outra conta E você perdeu esse dinheiro, não Se você não conseguiu fazer o acesso no Caixa Tem Bem provável que você ainda Mesmo você sendo aprovado O dinheiro ainda não foi pra lá Porque existe um processamento Ok? E também não foi ainda pra sua conta Porque, pelo mesmo motivo O processamento ainda não foi pra lá Infelizmente, está tendo um atraso Como eu falo em todos os vídeos aí Tem gente que está levando até 5 dias Então, sobre isso, fique despreocupado Porque não tem como o dinheiro cair em uma conta diferente Até porque só vai ser automático Essa grana se estiver em seu CPF Tá? Mesmo que você queira botar nome de pai, de mãe, de irmão, marido Não vai poder colocar Tem que colocar uma conta com seu CPF E na dúvida aí do dinheiro cair Vai voltar pro Caixa Tem E aí você tenta acessar lá Não conseguindo acessar o Caixa Tem Aguarde mais um pouco E esteja olhando aí durante todo o dia Porque devido ao processamento Pra o dinheiro cair na conta Pode ter aí esse atraso Tem muita gente aí que estava com essas dúvidas E mesmo demorando Devido aí a análise dele O dinheiro começou a cair Desde domingo, de ontem A partir dessa data que eu estou colocando o vídeo, tá? Então, fiquem despreocupados Fiquem tranquilos Se colocou o número errado do seu Se você achou aí que não colocou a conta também Não se preocupe que o dinheiro você não vai perder, tá? Eu espero que tenha ajudado Qualquer dúvida que vocês tenham com esse vídeo Pode deixar aqui nos comentários O atraso está acontecendo mesmo Está normal Até o que a gente sabe, tá? Porque eles começaram a fazer uma peneira E tem gente, como eu falei Que já tem muitos dias aí Começaram a receber agora Mas fiquem super tranquilos Que todo mundo vai receber Todo mundo que tem seu direito aí Que se adequa ao perfil do auxílio emergencial Despreocupado aí Coração tranquilo Deus abençoe a todos vocês Não esquece de se inscrever no canal Pra estar ajudando Deixa o like se gostar do vídeo Compartilha aí com o máximo de pessoas Pra confortar também Valeu Até logo